O progresso vem com vocês, o NAMB é! O NAMB é! Vai em torno! O NAMB é muito estimado! Vai em torno! SEMBRA! O NAMB é! 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 Que o meu sonho é um sonho e um presente sonho Você não será, nunca é exemplo Você é impossível, por isso acontecer Pra ver, ele é só me levar Eu te conheço, sabe tudo o que você Eu não entendi, jamais vai te fazer Vou demorar, tem que ir na casa Vou deslocar, por lá, chega A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É o meu comandor! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí